Fala meus amigos MG Minis Maníacos ou Dice Cast Maníacos ou Quarentinos ou Quarentenas O que temos aqui? Um bando de papel, mas não é papel, um vídeo bem legal aqui hoje Espero não cometer nenhuma gafia, né, no último vídeo aí, nos últimos dois vídeos aí Que fizemos aí, quebramos miniaturas aqui Quebramos não, né, danificamos a pintura Mas enfim, faz o seguinte, gosta dos nossos vídeos, já senta seu botão de curtir De curtir, hein, de curtir Já se inscreve no nosso canal, já acione o sininho pra quando lançarmos vídeos você ser o primeiro a receber notificação Bora pro chat, quem tá assistindo a estreia, bora pros comentários, quem tá assistindo depois Que eu sempre leio os comentários, respondo, participo MG Minis no Instagram, roda nossa vinheta, bora fazer mais um unboxing, do que? Não sei, vamos ver Bom, vamos lá, então, hoje no vídeo de hoje precisaremos de duas ferramentas Uma chama estilete, né, aqui ó, parte de trás, parte da frente Aqui, esse aqui é o nosso estilete, fazendo unboxing dele E nossa chave de fenda Vocês vão entender o porquê precisaremos dessas duas ferramentas Vamos começar por qual lado? Lado da emoção ou lado de engordar? Vamos pelo lado da emoção primeiro, vou pegar um de cada Primeiro aqui Vamos baixar um pouquinho aqui a câmera pra vocês verem Baixei demais, me desculpe Aqui tá bom, né? Vamos fazer igual criança Olha que lindo isso, pessoal Yokohama Yokohama, hoje vamos abrir tudo aqui Caminhãozinho Yokohama, ano passado A M2 fez uma caixa, né, limitada em mil unidades Que era um Datsun também, que vinha chaveiro e tudo Mas eu acho que eu fiz unboxing aqui pra vocês, né, disso Mas enfim, esse caminhãozinho aqui Limitado em seis mil unidades Vamos fazer o unboxing dele aqui agora Ou vocês querem que eu faça todos antes? Não, vamos fazer um por um pra não me enrolar, não Por isso que eu tô falando que ia precisar do estilete, ó Porque vem um lacre M2 Aí a gente faz assim Também para não danificar E aí O estilete já não é mais Utilizado Para abrir este produto Porém nos demais Ele será utilizado Isso aqui pode ficar aqui Isso aqui a gente põe aqui pra não perder Cartela Para o lixo Vamos ver se eu não conseguir abrir aqui Rapidinho Já tiramos o acrílico Mostrar aqui rapidinho Vamos tirar aqui rapidinho Vamos tirar aqui Ou melhor Será que é melhor abrir todos e depois eu mostro todos Eu não sei nem sei o que eu vou fazer Deixa eu parar aqui o vídeo pra eu tirar Então primeiro já abrimos aqui Primeiro a nossa Datsun Seiscentos E É uma seiscentos O que? Nem sei Tinha aqui, né Na embalagem aqui É uma seiscentos e vinte Não, a data São seiscentos e setenta e quatro Mostrando aqui pra vocês Yokohama Primeira lateral Let's go GT Special A parte aqui abre o capô Mostrar o capôzinho aqui pra vocês Olha que lindo Yokohama aqui no vidro Eu acho bem legal A outra lateral O volante é do lado contrário A parte de trás Escrito Datsun E o número dezessete Bem legal, hein Pô, e dois mil e vinte também Os caras são muito rápidos Vou mostrar aqui o caminhãozão Opa Caminhãozão Yokohama tá lindo, hein Tá muito lindo A parte de cima aqui Olha que lindo esse detalhe aqui Essa textura aqui A parte da frente A sirene aqui tá torta, né Tá torta Olha Bem torta O que será, hein Olha, tá torta demais Mas enfim Todos são assim, viu Uma merda A outra lateral Rodão preto Show de bola Yokohama Vamos por aqui Vamos para o próximo É muito show, né Essas carretinhas aqui A foto disso É muito show, eu acho Vamos por aqui de lado Voltamos já já Próximo Vamos pegar esse aqui Opa Fanta Essa semana Então foi um bastante de Fanta, hein Olha que legal Esse aqui, ó Esse aqui vem Esse aqui é mais legal Porque vem a Dodge A Ecoline O trailer E dentro do trailer Vem um Mustang Show, hein E o Mustang Gasser Que show, hein Exclusividade aqui no nosso YouTube Channel MG Minis No Instagram MG Minis Da E-Cast No Facebook E aqui no YouTube MG Minis Também A gente podia bolar um sorteio De umas camisetas Aqui em MG Minis Aqui no YouTube, né O que vocês acham? Sou colecionador Assisto MG Minis no YouTube Porra aí sim E com uma camiseta dessa Nos eventos Ninguém ia tirar onda, hein Fazer uma camiseta dessa Exclusiva Em algumas unidades Deixa eu tirar aqui E voltamos aqui Já estamos aqui de volta Vou mostrar a Dodge Ford Ecoline Dodge, não Ford Ecoline Primeira lateral Beba Fanta Primeira lateral aqui A segunda lateral Ford Fanta 1965 A outra lateral A parte de trás A parte de baixo Aí 2020 Não A produção É 2020 Não, não tá escrito 2020 Não Acho que foi 2019 Esse Esse aqui foi escrito 2019 Pessoal, essa miniatura Achei uma falha, né Que é esse engate Olha esse engate, ó Eles Encaixaram apenas Fizeram uma alteração No molde do chassi Só embutindo Nessa pecinha plástica E fica muito feio Ficou muito torto Ficou muito mal feito E olha a merda aqui Nem gruda direito Né Vou mostrar o trailer Primeira lateral do trailer Trailer trocado Dois eixos Parte de trás do trailer A parte de trás abre Já vamos abrir já A outra lateral do trailer É igual Deixa eu ver É igualzinho Esse bichinho aqui Abraçando a Fanta Parte da frente Bem legal Esses trailers Da M2 Que tem essa parte Aqui Isso aqui Bem detalhado Né Aqui É plástico Armação É metal Aqui é plástico E embaixo é metal Vamos abrir aqui A parte de trás Peraí Deixa eu puxar Minha luva aqui Rapaz Será que vou ter Que meter o estilete Não pode Né gente Não vou cometer Aê Caraca É duro É duro Olha lá O bichão Ih Tem que desparafusar ele Puta Era um trampo Olha por isso aqui Depois de volta Isso Vai dar um trabalho Bom Vamos lá Né O unboxing é assim Pra mim Depois de programar Depois também é só Desparafusar tudo Aqui ó 1, 2, 3, 4 E pôr ele de volta Lá dentro Ele já soltou Que ele já tá Batendo lá dentro Dois parafusinhos Vem 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 bichão Vem Aê Rapaz Esse é exclusivo Vou mostrar aqui Rasguei a luva De novo Mas tudo bem Primeira lateral Mostrando um Gesser Fantasticamente saboroso Ó O que que acontece Que se escapou Desses Gesser Será que eles saem Bicho Não sai Gente Não sai Não sai Não sai E é dentro Não sei se vocês conseguem ver Dentro é super detalhado Será que tem algum segredo Pra sair Essa parada Não sai Cara Se sair Vai arregaçar Tudo Mas tudo bem Mostrando a outra lateral Show esse Mustang A parte da frente Olha que nervoso Olha até Isso aqui Vocês não me falaram No próximo No último vídeo Como que chama Esses canudão Aqui né Da cor do carro Laranja Parte de trás Mustang 66 O vidro já veio Todo louco aqui Show hein Gostei demais 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 Vou mostrar lá Dentro do trailer Fechar aqui Pô Esse trailer aqui Cara Esse trailer aqui Tá estranho Cara Dá medo De abrir E fechar isso aqui Vou falar pra você Vamos estacionar aqui O próximo Depois vai ser legal Colocar na pirâmide Aqui tudo hein Vamos pro próximo Aqui Vamos de Vamos de Hurst Dodge L G Zero Zero Coe Que é o caminhão E o Dodge Charger Hemi Que é o Gaster Que veio aí Vamos abrir aqui E aí Já curtiu o vídeo Ou não Tem que curtir o vídeo Tem que incentivar O criador das coisas Continuar aqui Com o canal Acho mó barato Fazer esse vídeo Aqui com vocês E falar pra vocês Primeiro que a galera Gente boa Deixa eu abrir aqui Pessoal Então bora lá Já abrimos o caminhãozão Aqui Show esse caminhãozão O tamanho do armadão Que ele vem aqui Primeira lateral Performance Plus Reliability 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 Acho que é assim Que fala Dodge Disc brakes Wheels Stocks Bem legal A parte de trás Rampona bonita Pelo menos Trava aqui o carrinho Eu vou mostrar já já A outra lateral Pra vocês Trust Não Hurst By Hurst Legal hein Olha isso aqui Cinco marchas aqui Show hein O que que essa Hurst faz Vocês sabem Eu não sei não Cara Pô que legal Esse detalhe aqui No caminhão Cara Show hein Deve pôr a miniatura Assim ó Vamos ver se rola Alguma coisa aqui Ó Ó Deve embora Mostra a mini A gente põe Em cima do caminhão E aqui Pra pôr pneu Que show Infelizmente Eu não tenho nenhum aqui Senão eu ia pôr lá Primeira parte da mini A parte De cima Vamos ver se o capô Abre aqui O capô Não abre Escrito Reme No capô Que show De bola Isso aqui Cara 1966 Tamanho Do pneuzão Atrás M2 M2 Tá que tá Em bicho Ó Nossa Olha Olha a engenharia Disso gente É perfeito O negócio Olha isso aqui Olha isso Que Que coisa Próximo Sprite Sprite Tá patando o lixo Aqui Vamos abrir aqui Esse Sprite Deveria ter começado A gravar esse vídeo Mais cedo Tá quase em cima Do horário Mas tá todo mundo De quarentena Ninguém acorda Cedo amanhã Ou não tá todo mundo De quarentena Tem gente trabalhando Deixa eu abrir aqui Pra vocês Vamos lá Tirei minha luva Tá pessoal Vai ficar meio amei agora Esse caminhão aqui pessoal É um caminhão novo Eu não vi ele vender Separado ainda Da M2 Na verdade A M2 Ano passado Fez uma caixa Limitada em mil unidades Com ele Era todo zamaki Né Era o lançamento Desse caminhãozão Aqui É um caminhão Chevrolet 1970 C60 É escrito Chevrolet atrás A outra lateral Sprite Bem pesado Viu Bem pesadão A parte da frente Chevrolet E é a primeira Miniatura Assim que eu vejo Assim que ele reaparece Duplo aqui Olha que legal Bem show de bola Aí encaixa a carretinha Leva Aqui é um camaro Camarão aqui Mostrou pra vocês Vem na carretinha Olha que show Essa carretinha Cara É a mesma Carretinha Eu acho que Dá fã Talvez você coloque Aqui Não Não sei Talvez não Mostrar aqui Vamos tirar ele Aqui rapidinho Da carretinha Meu Eu sou péssimo Com esses Parafusinhos Então Estou falando aí Eu faço aí Porque vocês São gente boa mesmo Cara Eu gosto Tiro mó barato Fazendo esses vídeos Me ocupa um tempo Forte Fazer esse vídeo Pessoal E depois Eu deixo uma bagunça Que minha esposa Briga comigo Cara Mas porque ela Tá certa Porque eu não Deve ser bagunceiro Mas eu sou Infelizmente Valeu a pena Tirar o Camaro Porque se a gente Não tivesse tirado O Camaro A gente não quer ver isso É inscrito Sprite Só que os veado Quer colar Essa Parada aqui Para não falar Outra coisa E olha que merda O cara que fez Isso não é um colecionador Pode ter certeza Esse veado Puta aí Que merda O cara colou Todos bem colados Né Trademark Podia reclamar Com o M2 Foi uma merda Que vocês fizeram aqui E aqui legal Isso aqui Vende bastante Aqui Para segurar Roda Pneu Aí no Brasil A gente coloca Pedaço de madeira Pedra Uma vez Contou uma história rápida De uma Ranger Aí no Brasil Cabine simples E aí eu parei Ali na Bela Vista Numa Subida E peguei E saindo Cara Eu esqueci De puxar o freio de mão Dali eu volto Três horas depois Eu parei bem Em frente Uma Uma churrascaria Mostrando aqui o camaro Para vocês O camaro é um Ah não É um camaro Pessoal Isso aqui é um Pontiac Firebird Eu tô Na cabeça Que um camaro Não é Um Pontiac Firebird 68 Me desculpa aí Primeiro lateral Aqui do pontiac Ponyac Né Aqueles falando Fala Ponyac Mas olha A frente lá Enfim Falando lá Da minha Ranger Né Aí eu peguei Desci do carro Rapidinho Saí andando Que eu ia Um quarteirão Dali Cheio na casa Do amigo Sei lá O que eu fui fazer E aí É A outra lateral Do camaro E aí eu peguei Desci Ixi Já Ah não Puta que pariu Por que que eu faço Essas merda Aqui no vídeo Velho Porra Eu falei que eu não ia fazer Nada de merda Hoje Velho Aqui que merda Pô Mas também Puta frágil Essas miniaturas Né Meu Caralho Desculpa o palavrão Estiver a criança assistindo Aqui eles dar uma colinha Já era Mas por que merda Isso aqui Bicho Enfim Perdi o raciocínio Aqui mostrando Aqui o Ponyac Parte de baixo E aí Cara Eu Quando eu voltei lá Sei lá Duas horas depois Uma hora depois O manobrista Da Xoscar Vai falar Meu Você é louco Eu falei Por que Véi Você nem me conhece Mas como você sabe Eu vou Véi Você saiu andando Aí você deixou Sua caminhonete Solta Cara Falei É mesmo Ele Como assim Tá vendo aquele Toco ali Se não fosse a gente Colocar esse Toco aí Bicho Você não ia estar Vendo sua caminhonete Agora não Ai Ai Tô pondo Tudo aqui Do lado Já já A gente vai Ih O caminhão Ficou até grande Ali Já já A gente vai Continuar Mostrar todos Junto E fazer a pirâmide Será que a gente vai conseguir Fazer uma pirâmide Com todos Duvido Mas tudo bem Vamos lá Próximo Talvez vão ser Duas pirâmides Seis e seis Esse aqui Vai pra minha coleção Sem dúvida Alguma Esse daqui Tá muito show Esse daqui Tá muito show Olhem isso Olha essa O sessenta É o É o 1968 Truck Né Que é igual O outro Que a gente abriu ali Só que é Diferente A carroceria E essa picape Aqui Né Essa Chevrolet Scotch Scottsdale Tá muito show Né Cara 76 Vamos abrir Essa eu tava Ansioso pra abrir E aí Se tem histórias Também Com Um pedaço De madeira Segurando o carro A gente vai Contar aí Pra nós No chat Ou deixa Seu Comentário Melhor história A gente compartilha Aqui Pessoal Sabe aquele quadro Que eu faço Aqui no canal É Papo Colecionador Pô Devido As exigências Aí Exigidas Aí pelos governos De cada país Né De manter Distância Não podemos Fazer vídeo Temporariamente Né Porém Eu tô pensando Uma maneira Aí De fazer vídeo É A distância Usando aí A tecnologia Da internet É O que vocês acham Deixa a opinião De vocês aí Vou abrir aqui Pra vocês Estamos aqui De volta Vou mostrar O caminhão Chegou lá Pô É pesado Pra caramba Esse aqui Tá bem legal Também Olha esse azul É um azul Meio tipo Fosco Tá vendo Detroit Michigan Aí sim Esse aqui Eu não tinha dúvida Que é pra coleção Agora escrito Detroit Michigan Agora que vai mesmo Michigan É o estado Do que eu moro Detroit É 45 minutos Aqui de casa Cerca de 100km Ó Esse daqui Já não tá torto Tá vendo O giroflex Tá muito lindo Detroit Michigan Então Melhor ainda Né Eu gosto muito De Michigan Cara Se é o melhor Estado Pra se morar Não sei Eu gosto Eu gosto Tô feliz aqui Não é longe Das coisas Não tem nada Assim de turismo Falar pras pessoas Vem visitar É difícil Meu Olha isso aqui Olha essa 76 Scottsdale Que show Né Cara Puta Merda Essa também Não tinha como Não vir pra coleção Olha essa pintura Cara Esse detalhe Degradezinho Aqui no teto Olha Que coisa maravilhosa Hein Cara Que coisa maravilhosa Essa pintura Tá demais Roda preta Insufilmadora Tá muito bandidona Nesse carro Que lindo Que lindo Olha Meu Deus do céu Bora pro nosso Opa Último Aqui O que que temos aqui Mellow Yellow Mellow Yellow Ops Pera aí que vai cair Tudo aqui na minha cabeça Mellow Yellow Alguém já tomou Esse refrigerante Mellow Yellow É Eu também não Mas ele é Tipo assim Ele é Ele é Se eu não me engano Ele é Não tem um Mondoo Vocês já tomaram Mondoo É um refrigerante Da Pepsi Eu acho É da Pepsi O Mondoo É um refrigerante Verde Parece Parece aqueles Aquele líquido De laboratório Sabe Falar isso tudo E esse aqui É o da Coca-Cola Porém Pra imitar Pra concorrer Com o Mondoo Porém O Mondoo É bem melhor Esse Mellow Yellow Eu nunca nem tomei Pra vocês terem uma noção Mas o Mondoo é legal Aliás O legal não é tomar refrigerante Mas é um só pessoal Mas Ideal Para falar isso A vocês Porque eu tomo pra caramba Deixa eu abrir aqui Rapaz Esse aqui deu trabalho Vamos começar aqui Vamos começar pelo Dodge LG00 Koi Pesadão também Mellow Yellow Dodge Rodão preto Pneu preto Goodyear Gosto hein Mellow Yellow Número 27 Parte da franja Do Mellow Yellow Caminhãozão Esse também tá retinho Ali o Giroflex Pô Olha isso aqui Cara Pra quebrar isso aqui É um minuto A outra lateral Mellow Yellow Parte de baixo Metal mesmo Trucado também Que show Isso aqui é Rebarba Faz sentido nenhum Mas tudo bem Vamos lá Mostrar ele aqui Também vem aqueles dois Grampinho aqui na frente Pra vir pegar o carro aqui Vamos ver se a gente consegue Encaixar Não Esse aqui não dá Aí temos aqui Um Dodge Charger Daytona Remy Mellow Yellow Olha que lindo Cara Que lindo isso aqui Será que abre aqui O capuzinho Vale a pena Vamos ver se a gente consegue Por aqui Não Vale a pena Será isso aqui ou não 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 vale a pena Porque não abre Será que não abre Cara Não Não abre Não Não vamos meter Nenhum estilete Porque não abre Primeira lateral Lindo demais Esse vai pra coleção Tem três aqui Eu acho que vai pra coleção Parte de trás 1969 A outra lateral Parte de baixo Aí Vamos ver aqui Direitinho Esse aqui foi produzido Em 2019 Essa aqui foi uma falha Podia ter parado Para porque a mina É tão grande Que ela para Automaticamente Vamos tentar fazer pirâmide Aqui Agora parou Se eu mexer o caminhão Vai embora Não Tentar fazer pirâmide Deixa eu arrumar aqui o estúdio Pessoal Antes de fazer pirâmide Quem já está tão empolgado Com a pirâmide A gente tem que fazer Nossa votação Já estava esquecendo Então Vamos aqui A redodinha Está levando pau Aqui Para levar O Mustang E o trailer Tem motor para isso não M2 Próximo ele já sabe Bom Temos seis Competidores hoje E vamos aí ver Quem é o Sexto Até o Primeiro colocado E depois vamos tentar fazer Ou uma mega pirâmide Ou uma Duas pirâmides Vamos lá Meu sexto colocado Sem dúvida alguma Hoje vai para Sprite Por que gente? Porque esse caminhão Gostei Mas não tanto Segundo Que podia ser um Camaro Não um Ponyac Me enganou E terceiro Que isso aqui foi uma falha E todas as miniaturas São assim Poderiam ter pensado Um pouquinho melhor Então Bye bye Você volta para a nossa pirâmide Nosso quinto colocado Nosso quinto colocado Vai para Apesar dos pesares Eu não gostei Eu não gostei da combinação Gostei muito Das miniaturas Dos desenhos Do trailer E tudo mais Do carrinho extra Mas Não gostei da combinação Não colocaria uma Dodge Colocaria talvez uma picape Colocaria M2 Tem tanta coisa legal Essa Dodge Aqui eles usam Eu acho que é para Para gastar um monte Então nosso quinto colocado Vai para a Fanta Mas ficou muito legal E ganha miniatura a mais Nem sei quanto tempo Já tem esse vídeo Mas vamos lá Nosso quarto colocado Nosso quarto colocado De hoje Vai para Hurst Hurst Tá muito louco Não tem nada O que dá de defeito Aqui Esse porãozinho De pneu Aqui Tá perfeito Mas os demais Estão mais legais Na minha opinião Temos nosso terceiro Nosso segundo Nosso primeiro colocado Aqui Terceiro colocado Medalha de Bronze Vai para Yoko Rama Yoko Rama Yoko Rama Ficou aí com o nosso Terceiro colocado De hoje Também nada Nada a reclamar Apenas que eu gostei Mais dos outros Opa Nosso segundo colocado De hoje Vai para Tem alguém Palpite aí Vamos deixar eles dois Aqui Algum palpite aí Tá fácil Hein pessoal Bom Já falei Já falei Com você Então nosso segundo colocado De hoje É o Mellow Yellow Mellow Yellow Aí com o nosso Dodge Adoro esse carro Né Mas O primeiro colocado De hoje Não pode roubar A cena Tá sensacional A cor A pintura O Detroit Michigan Tá muito lindo Isso aqui Tá muito lindo Cara Isso aqui Tá muito lindo Bom Vamos tentar fazer Pirâmide aqui Vamos pôr No No Timeless Pessoal Foi difícil montar essa pirâmide Mas tá aí Esse foi o nosso vídeo de hoje Vocês viram que não teve Nenhum truque Nem nada Tá aqui A nossa pirâmide Tô com muito medo Ela cair Eu tô gravando Com medo Essa pirâmide cair Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido aí Obrigado por terem assistido comigo Desculpa O vídeo longo Mas é bem legal Esse canal aqui é pra descontrair Aprender de miniaturas Fazer miniaturas Já deixe seu curtir Se tiver tempo Continue assistindo Os próximos vídeos Que vai aparecer no canal E não deixa de curtir Essa foto aqui Que a gente vai fazer agora Pro nosso Instagram Lembrando que todos esses vídeos É um oferecimento Salão da iCast A maior convenção De miniaturas do Brasil Não sabe o que é isso Vai lá no Instagram Salão da iCast Diretamente Do mundo Pra vocês Fui Fui